Movin' a que espira ou sai W extremely hard Pequenki county ground Tch 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 tchuu Tchururu First day In one place CLU CU TCHU CU TCHU inc obedient Tch 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 Faaa psychopath todo mundo andes aqui que é e falava dessa vez gost Fool explicado que está certo ou um vídeo eu não sou muito sério e hoje estamos trazendo o vídeo de Santa Claus que que é pênis Vamos jogar aqui, ó Estamos com ele, a Pumbagira do Deserto Mas quem não quer essa Pumbagira do Deserto É o Azirrola O Azirrola é a Pumbagira do Deserto Estamos jogando aquele League of Legends e os Marotegens Já faz o que? Um mês já que eu me jogo o League of Legends Só que hoje eu falei, ah, vou pegar uma parte de League of Legends E adivinha, vou gravar essa porra Porque eu sei que ele vai dar muita merda Meu adversário do Mille És uma fodendo cata-prima Na verdade é uma catarrola, né Uma catarrola No top temos um Shen das Bolosidades, um Vladmiros Temos um fodendo o Jin da O Jin chupingole do caralho Nossa, temos um Um fodendo o Kong Rola nela, Django Olha como esse pessoal vai, tio Nossa, olha eu como vou também, tô pensando que aqui É aquele pokémonzinho maroto Vamos ver o que vai acontecer, eu acho que eu vou morrer pra caralho Eu odeio essas catarinas aqui Tomei esse auto-ataque aí, ó Não queria falar não, mas Olha, olha, olha esses bichos virando em mim Olha esses bichos virando em mim Opa, opa Isso aí, nossa Isso aí, beleza Já começamos beleza ali, ó Acertando dois farms Não, errei outro Aí, primeiro farm, primeiro farm Primeiro farm depois de dois meses Tô bom, tô profissional, tô profissional, hein Ah, xerê, acordou um soldadinho pra farmar Não, não quero, cara Tô guardando essa porra de soldadinho Eu sou malandro Só os malandros vão guardar o soldadinho Opa Toma essa tapa aí, ó Ai, 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 ai Opa Pegamos agora Pegamos agora aqui o soldadinho da bolosidade Agora a gente pode abusar dela aqui um pouquinho Até ela ficar Até ela ficar forte, né Quando ela ficar forte, só aceita Ela vai ficar farmando naquela faquinha horrorositas dela Só que eu também tô perdendo a farm pra caralho, né Nossa, isso aí, boa xerê Boa xerê Toma essa cutucada no rabo Estou farmando mal pra caralho, mas Eu vou a catapulta, 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 catapulta Opa, mião A catapulta, opa Toma essa cutucada aí, eu só fiz gastar Manda mais Ai Amém Amém Ó, beleza Botar o arzinho aqui e ficar jogando desse lado aqui no crime Oi A criação é dar um auto-ataque na rava É sério isso que eu perdi outro minho, velho Qual foi, meus passos Espero que o meu time me carregue Ai, a faquinha Farm esse minho daqui, ó Farm esse daqui Esse daqui, esse daqui Esse daqui, né Ó, tá Tem alguma coisa de errado aqui, não? Toma essa cutucada aí, ó Nossa Ai, ai, eu acho que eu gastei alguma coisa, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, sério que eu não tinha o A porra do E? Beleza Eu sabia que eu ia levar um gank Só que eu ainda agachei a porra do soldadinho, tá ligado? Isso aí, meu parceiro Vamos alertar ele aqui, ó Tá indo lá no Reddix Vamos só spotar ele no crime O cara me bateu até onde? Olha, cara, isso não se faz Não queria falar não, mas Isso aí, meu parceiro Ah, vem qual Outro perdendo um farm que não é retardado mesmo Talvez Toma esse decreto do senhor do rolo aí, rapaz Na sua face Peraí, dá, 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 dá Quanto é que tá bom? Faz 23 a 16 Delícia Ela começou com a porra daquela capinha Não, vai sério Isso que eu perdi outro Ele está num cachorrinho ali, ó Está nas galinhas Ui, formei Tem absoluta certeza que ele vai vir aqui Porque Galera gosta de comer a pomba rola Não sei porquê, né Opa Ah, eu devia tá cutucando ela até umas horas Mas só que eu estou num pânico Não queria falar não, mas Tome essa cutucada aí, vai Vamos cutucar ela até umas horas Tô lhe manda Tô com a mão na quase cheia Oi, oi Forma, forma, forma Isso aí, o importante do joguinho É a forma A formação Tome Se ela ficar aqui Eu vou assassinar ela Eu não queria falar não Mas já falando Acho que ela vai base Segura esses minions Profeão A Rek'Sai tomou Um pau ali Opa Rek'Sai faleceu A dela Ela vai vacilar aqui Vem a farmar, minha parceira Vem a farmar, vem a farmar, vem a farmar Vamos ver esse biscoitinho aqui no crime Ela tá de ignite Tá de ignite Eu também doze gris Ah, velho Queria até matar ela Só farm Só não farm Vamos lá Concentrada Opa Vou tentar esquivar da facinha dela Vamos tomar esse dano Eu não tenho um ar de gris Eu não tenho um ar de gris Ai, não foi o ignite Não foi o ignite Eu também não ia matar não Então, tá de boa Peguei seis Na real, se eu tivesse ultado Eu tinha matado ela Eu vou base No crime Porque Nós já tem dinheiro pra comprar ali Uma paradita Vamos fazer um cetra bisrula Carme megatrônicas Comprar essa botinha aqui Para uma fucking ward Comprar dois biscoitos Vamos comprar dois biscoitos Vamos embora Vai O que que tá Aê, mal Passa Vamos embora Tem alguém que sumiu daqui Não queria falar não Nós perdemos aquele Opa Olha o boot ganhando Olha o boot ganhando Olha o boot ganhando Isso não acontece na sanqueada Opa Sempre na sanqueada Seu boot Sempre toma aquela Cacetada de leves Ai, fala Beleza Ai Alguém sumiu daqui Meu parceiro Não queria falar não Ela vai tentar Colocar o ward logo Logo, 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 logo Que o cara não ia saber Que eu comprei o ward Tá ligado Não crime aqui Meu parceiro Aquela ward aí Na pala Se você puder Wardar o outro lado do rio Tá ligado No crime logo, logo É, agora a catarina Ela tá Tá balosa, né Oi Oi Farmei Oi, farmei Tamo aí Ai, ai, ai Farmei Olha o O maluco Tá bom, hein Tá bom no farm Se eu não me engano Eu não parava o que no aziz Focava o que Mas se eu tiver errado, né Fazer o que a vida Opa 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 Qual é a minha parceira Qual é a minha parceira Tá achando o que, porra Pio Aqui é o Boba Roura do Egito Caralho Aqui é o farol Seu da tumba Ai, ai, ai Beleza A faca entrou não Tome, tome Se largar de queixão Porra Porra Pio Cadê, cadê, cadê Ela tá fazendo também O Cetro Abisola É o melhor item Que tem Ai Nada Que não gosta de taquer Avinha nova, né Hum, minha parceira Tô larga, tio Ai, farmei Farmei Tô, menino Na verdade Eu devia jogar o aziz Pra farmar, tá ligado Mas Sai com a minha vida, né Acho que eu vou ali Naquele boost ali Criminosamente Ah, foi de último farm Será que vai dar alguma coisa Nossa Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, meu parceiro Pegou, meu parceiro Opa, meu parceiro Ai, 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 ai Isso aí, isso aí, isso aí Ai, ai, ai Não, não, não Filho da puta Ah, quanto minhas queiram Eu passei pelo vermelho Opa, meu parceiro Tudo bom, que eu Opa, ele matou, ele matou Ele matou, ele matou Ele matou, ele matou Vamos lá, vamos lá No Dresge Opa, agora esse soldadinho aqui Ó, no crime Vamos fazer esta Paradeta aqui, meu parceiro Deu burra pra caralho Peguei um double kills Ainda peguei Ó, o Blue no crime Das balões E da serena Das trevas Da louqueira Da louquice Olha como eu vou, hein Olha como eu vou, meu parceiro Olha como eu vou, meu parceiro Opa Opa, rola do exército Oh, no fundo Me atrapalhei Opa, rola do Egito Não passa Vamos farmar esses minions aqui E levar pra torre E dar o recalzinho baroto Isso aí, perdi dois minions Costume padrão xerega Agora perdi três minions Oi Beleza, perdi quatro minions Beleza Esse aí é bem-vindo ao Gold O Azido Gold Ele ia falar não, né Eu só posso comprar o seto abissal Não posso comprar o seto abissal logo de cara Mas vamos base Vamos base que já dá pra comprar Isso aqui, ó Criminosamente Opa, comprei dois spots Eu sempre compro dois spots É costume A cataprima tá descendo A cataprima tá descendo A cataprima tá descendo Velocidade do pai bola Olha lá, ainda não Desceu não Então tá tudo de boas dicas Opa Eu ia perder a cataprima, meu parceiro Não pode perder a cataprima, tio Ai, perdi outro Nossa, eu tenho que voltar Dar uma jogadinha No League of Pennis Que eu tô muito ruim, velho Tô ruim a rodo Mas esse cara do Gold aqui tá pior, hein Esses caras do Gold aqui tá pior, hein Meu parceiro Ó como ela vai tacando a faquinha Ó como ela vai tacando a faquinha, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 isso Eu sou muito farmador Eu sou farmador, hein Ela não tá me vendo aqui, ó Opa, fião Predict Olha o corpo Desliga aí Não, só deu uma tapa nela, velho Qual foi? Tá trolando Ah, porra do Tem um suporte aqui, tá ligado? você pode tá trolando um pouquinho perdi um não vou perder outro não tem uma nome aqui tem uma fodendo nome aqui o nome é a cataprima será que eles estão fazendo ou não? não estou fazendo ou não toma essa tapa toma essa tapa ah não ia não, ia morrer se eu fosse eu ia morrer, a cataprima não tá aqui ia tomar um bait do bait do bait do bait opa, esquivei da faquinha vai pra onde minha parceira? toma essa tapa aí, largar de ser comédia largar de ser comédia porra eu queria vir jogar de veigodes de las trevas o veipenes, só que não deu muito não jogar de veigodes contra uma cataprima é full sacanel oh vei, tem uma porra de um suporte aqui o what the fuck, liga sai isso aí, meu barça porra sai da porra do meu mid, caralho seus arrombados toma nossa eu sabia que a rexola ia vir então eu dei aquele aui maroto mesmo se ela virasse em mim ela ia só falecer na pala tem um pra mim que o Kog'Maw tá aqui e o Butch ele não tá nossa, sei lá sei lá, um aqui um aqui, um aqui, um aqui será que dá? dá ah, não dá não deu não, deu não só perdi um tempinho maroto já pra ter ficado e tinha um foder no Kog'Maw ali opa, meu parça jogadinha pra loss isso aí você não contou que eu ia fazer isso não se eu não me engano o segundo que upa é o W depois você foca o W assim no crime ai eu tô horrível não faz mim tô horrível não faz, meu parça ah, venceram isso aí ai, farm bombado cata a prima não tá mid deixa eu dar aquele minha maroto nossa ai, essa é do além ai, essa é do além fazer esse segundo eu acho que eu meto um Rabadels porque Rabadels é bom pra caralho oh, a cataprima tá subindo a cataprima subindo vamos lá também nossa, eles não vão conseguir me matar nós vamos morrer pra cataprima morrer pra cataprima 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 chegou da boca da cataprima opa corre meu parça é, meu parça azedou azedou um pouquinho opa eu não vou porque a cataprima tá ali olha lá a cataprima tá ali não, eu teria que voltar pro mid tá ligado mas vou segurar esse negócio essa aqui olha essa wave aqui aquela wave marota no crime vambora vamos ver aqui por baixo ó não tem uma cataprima aqui cada prima ela gastou a última então só que ela assassinou o cara então ela já pode ah, mentira véi ah, no mato correti véi what cataprima não tá aqui vamos avançar wave oi oi dá pra ele dar uma estapa na torre ah, não dá não porque se for gankado ali aí vai azedar pra caralho não quero fazer feio no vídeo não tem que fazer bonito no vídeo no crime não o Vladmiros ele está ficando gigantesco mas só que ele vai ficar um monstro só que eu vou ficar também um monstro tá ligado quando eu fico vazio é tipo full 8 game ele fica forte pra caralho só que eu tenho que formar e é isso que eu tô fazendo né eu gosto de jogar mais com campeões passivos que dependem muito de farm opa quilosquip olha deu o jibri deu o jibri garoto deu o jibri vamos embora deixa eu voltar pro mid a cataprima tá descendo ela vai perder tempo eu não acho que ela vai perder tempo eu vou bater na torre o boot tá lá eu acho que ela não mata ninguém se ela não matar ninguém vai dar gg tá ligado se ela matar vai ser vacilo meu que eu não acompanhei ela matou vacilo eu não vi o tanto de vida que ela ficou ai não tomei os ditadores não tomei os ditadores opa 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 ai 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 tive que eu estar pra trás não ia estar pra perto dele não porque ele ia usar a poça e eu simplesmente ia falecer ah me tira isso ai vei me tira isso ai vei trolei 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 de base só só não crime nada demais relevaram o mid e é o jogo tá ficando um pouquinho ruim nossa set extremo meu parceiro nossa 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 o menino não é pistola não não é snap não não é snap não não é snap não mas ela tá legal só que a cata prima agora ficou forte pra caralho tá ligado quatro quilos na mão da cata prima é absurdamente absurdo vai vambora vamos ver o que é que vai dar vamos esperar a porra do late game que o dia em late game também bate pra caralho só que também eles batem pra caralho né então tá tá mais eras eras por eras vamos o como é aquela história não opa tá lá daqui ó isso aí boa alguém dava aquele help ali ó dava pra ter pegado a galera aí tá ligado ó todo mundo deixou batido né então deixa quieto isso veio pra tentar pegar a galera solo acho que eu perdi aquele farm perdi esse também porra aqui ó tô com a torre do apenas esse bait do bait ali velho tem um bait do bait tá ligado isso aí porra isso aí é euGBO B Kryzele claro euGBO 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 Opa, meu parceiro, solado, ai, opa, meu parceiro, solado, metade, não dá essas ratas aí não, parceiro, não, sério que você errou, ai, eu tomei uma tapa, tomei uma tapa, sério isso, ah, velho, eu vacilei, trollei, trollei, raio de mim. Nossa, maluco, aí trolaram o raio de pra cara, o legal é que o ataque não dá assim, eu vou estar ali no ali, porque o jogo não acaba, o jogo só acaba quando eu destrói o nexus, ninguém tá fazendo assistência mágica, então tá de boa fazer o rabadelso, senão eu teria que fazer a void, nossa, ali eu trollei raio, galera, só pra eu ter saído, não é a vida, não é, meu parceiro, não seria vídeo meu se eu não trolasse, até no League of Pênis. O Shen, ele tá tomando uma costa para o Vladimir, talvez o cara não saiba como jogar, mas também o Vladimir, ele bate pra caralho, eu nem jeito me lê, velho, é o ruim do Vladimir, não queria falar não, mas é assim mesmo. Vamos lá pro boot, já que tá, tipo, todo mundo ali no mid, né, então, o cara, ele é o... Nossa, eles vão falecer ali, só faleceram, na real. Outro cara morreu também, né, velho, caralho, nego, droga pra caralho, velho, se eles irem aqui, eu também acho que eu vou falecer, só vou pegar aquela wave aqui, já que eu vim pra cá, né. Então, vamos fazer... Não, ah, veio a cataprima, velho, ai, meu ovo esquerdo. Eles não vieram pra mim não, mas... Vamos dar B aqui no crime, vamos ver aquele... Olha lá o lotinho ali, ó. O Shen abandonou. O Shen abandonou o parça, meu parceiro. O Shen abandonou o parça, sabe o que abandonou? Abandonou a mão gorda. Aí azedou, hein. É, o Shen também agora faleceu. Opa, 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 acerta o tiro, acerta o tiro, acerta o outro, acerta o outro. Nossa, boa, moleque. Ô, moleque, jogou nice. Tem press wave aqui, não topo no crime. Vamo lá, vamo lá no topo, vamo lá no topo. O Vladimir, ele não fez existência mágica, então eu ainda bato nele um pouco. Nossa, jogou cá pra trás. Boa, moleque. Só mata, só mata, meu parceiro. Dois segundos potei o... Ai, deu uma tapa. Nossa, não deu a tapa, velho. Se der a tapa... A gente tinha parado ele. Nossa, eu voltei todo o torto pra trás. Padrão minhas ult. Minhas ult do Asi é tudo assim, tá ligado? Eu queria jogar o cara pra trás, jogar o cara pra frente. Oh, no. É o famoso... Isso é que inventido. Vamo embora. Agora eu vou puxar uma Void no crime. Aquele Asi Full AP criminoso. Na pala. Talvez a gente ganhe, talvez não. Tá mais pra gente perder essa porra. Mas é a vida, né? Pegar ali não, parceiro. Já que você não vai pegar, que eu sei. Almece essa galinha aqui, ó. Nossa, o cara papou na mão. Gorda. Nossa, um kill aqui, meu parceiro. Opa, fião! Saiado! Tem alguém aqui, ó. Tem não. Tem uma ult? Não. 20 segundos na ult. Achei que era ela, mas não era não. Vamo botar a torre do Asi aqui. Vamo ficar protegido por um tempo. Ela fez um cajado do pênis, mano. Um eco de pênis, na real. Vamo lá no top. Porque o top é onde ele tá tomando mais pressão. E não é culpa do Xen. Na verdade, talvez seja, mas talvez não, né? Vamo matar ela aqui, ó. Nossa, ela podia ter... Opa, faleceu, meu parceiro. Vamo pegar esse Vlad Rolo aí. Trava ele, trava ele. Nossa. Travou, né? Opa, fião! Ah, mentira! Sério isso? Ah, eu tinha um Gnite, cara. Eu sempre me esqueço da porra do Gnite. Vai nele, caralho. Mata esse filho da puta. Você mata. What? Ele tá com medo. Vou embora, eu não sei. Eu acho que eu vou fazer VOD. Eu passo o Relay. Eu acho que eu vou fazer Relay. Não, VOD. Se fizer VOD, eu vou bater absurdo, tá ligado? Eu vou fazer VOD. Porque o Vlad Miros, ele está fazendo o... Semblante. O time vai cair. O time tá muito perdido, tá ligado? Mas tá legal, tá legal. Pelo menos eu não tô jogando mal. Mesmo depois de 50 milhões de anos sem jogar, não é mesmo? Nossa, gente. Você deu uma trollada rara, né? Boa, moleque. Ah, tô assassinado. Entra no ciclo. Boa, moleque. O Caetados. Aí, assassinado. Vamos no top aqui. Porque eu não topo. Seguro solo. Esses dois retardados mentais que estão vindo aqui. No crime. Na palha. Vamos ver o que resolve lá o timezinho. Shane, ele tem uma fodendo assemblante. Um fodendo portal. Tá muito atrás do pobrezinho. Mas é a vida, né? É a vida, né? Agora eu tô batendo horrores. Quando eu fechar o vóreo eu vou bater mais horrores ainda. Vou ser um pomba rola boladão do... Da criminosidade e criminosa. Na verdade, eu tinha que fazer também dentro de nacho. Só que eu esqueci, né? Tá falando tempo que eu não jogo, né, galera? Então... Tem que dar aquele desconto. Aquele desconto maroto. O pai, né? Ah, eu perdi a catapa. Ah, eu perdi outra. Agora a galera tá no meio. Eu não posso avançar muito. Na verdade, eu posso. Eu posso derrubar essa torre aqui no crime, véi. Você vai morrer aí, meu parceiro. Vai chegar até mim? Nossa, ele meteu o pé. Nossa, o cara veio. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Opa, azedou. Azedou, azedou. Azedou. Parede, parede, parede. Oi, azedou. Azedou, azedou, azedou. Azedou, azedou. Eles vão continuar atrás de mim. Azedou, azedou. Não vem não. É, é, é. É brincadeira, brincadeira. Brincadeira, galera. Eita, outro segundo, outro segundo. Tem um flash, tem um flash ainda. Sai, 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 sai. Ih agora, 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 ih agora. Cadê, cadê, cadê? Vão embora. Eu empurrei até lá, então vamos voltar aqui pra defender esse mid no crime, véi. Ai. Tome, tome, tome. Nome, essa tapa aí, sua arrombada. Enquanto eles estão enrolando. Só morreu, hein? É, eu não ia pra... Nossa, ele continuou. Opa. Ai, ai, flash, flash, flash. Opa, esquivei. Corre, moleque. Cadê o buzir? Morreu. Trouxa. Ai, ai, ai. Errou, errou. Ai, ai, errou. Ai, ai, errou. Errou, aluno. Como é o bora? Será que dá pra comprar o torre da bode da... Opa, vamos defender aquela torre ali. O famoso pomba rola do exército. Do deserto no crime. É, ó, parceiro. Esse jogo aqui tá encaminhando, hein? Tá encaminhando, mas não é pra vitória, não, tio. Não é a vitória, não. Mas... Você tem que aceitar, né, meu parceiro? Tem que aceitar que dói menos. Porque quando dói menos é melhor, hein? Os caras tão falando no chat. Eu normalmente não leio o chat do League of Legends. Porque... Só tem nego rage, maluco. Só tem nego rage, então... Eu me divirto. Mas jogando... Ai, 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 ai. Aí, parma. Opa. Não, não. Nossa, eu ia pra pra esse sapo. Não vou mentir pra vocês. Eu tô levando um top solo. Não tá nada arradado. Eu vou tomar um fodendo... Na verdade, essa daqui é a minha última wave. Vou pegar essa wave aqui o mais rápido possível, tá ligado? Eu vou meter o pé. Opa. Vamos no mid ali, ó. Parece que a galera tá se convocando no mid. Quanto mais tempo demorar, melhor fica pra mim. Eu não vou mentir pra vocês. Eu vou ficar mais forte. Ah, véi. Sério isso, véi. Sério isso, véi. Eu vou vender esse anel de dólar. Eu vou vender já o anel de dólar. Eu vou fazer aqui. E a próxima vez eu vou fazer o... Dete de Nash. Na verdade... Eu vou ter feito o Dete de Nash primeiro, só que... Tá ligado? Tava de boa. Tava de boa. Até na estante, né? E desandou pra caralho, então... Essa torre vai segurar aqui um pouquinho. Boa, moleque. Boa, moleque. Opa. Tá trolando o Catabrima. Tá trolando o Catabrima. Porra. Porra, Catabrima. Porra, Catabrima. É o quê, moleque? Tô lá do tio. Que isso, Catabrima? Porra. A gente pode levar tudo, cara. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo. Não, vamos fazer esse barão. Vamos fazer esse... Nossa, tem que falar de mira aqui, hein? Vamos na caldo do barão. Vamos na caldo do barão. Tá ligado? Vai, vai. A gente vai rápido, caralho. É, mas cadê a galera? Ih, aqui não foi call god não, hein? Foi call god não e não queria falar não. Porque nego trollou, hein? Nego trollou. Nego trollou. Nego trollou. Trollou, 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 trollou. Nossa, a gente pegou uma foca em vantagem e simplesmente jogou fora. Vocês estão ligados, né? Nossa, aí eu trollei. Aí eu trollei. Trollei, 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 trollei. Opa, opa, opa. Opa. Largou, largou, largou. Trollei hard agora. Essa agora foi culpa minha aí no crime. Não era pra eu ter ido peitar o cara não, tá ligado? Ainda estava na bad da calma. Já estava na bad da calma. É uma renda pra gente ganhar no crime e na pala, velho. Era pra gente estar com a gente. Pra gente levar tudo, né? Ai. Ô, nóis. Vamos embora. Estava falando aqui, a galera está se matando ali. Isso daqui você nunca faz, tá ligado? Não tem porque você pegar esse drago. Não tinha como você pegar esse drago. E você ainda vai lá, tá ligado? Gente, você dá mais um aqui, ó. Pra galera que já está forte, tio. Aí não dá. Ainda não bora fazer o barão, mas a gente também tem que guardar. Eu tenho que trocar a trinca. Só que sabe como é, né? Sabe como é a vida do crime, né? E fazer... Não, eles estão indo no barão, no crime. Mas eu vou só tentar botar aquela ward assim pra... Sabe? Aquela ward aí. Eita porra, nego fez esse negócio aí. Opa, fechei a porta. Corre, meu, passa. Dá pra gente virar, hein? Dá pra gente virar, hein? Nossa, que viado. Opa! Corre, corre pro lado. Corre, ai, ai. Nossa senhora! Trollamos, trollamos. Entregamos o jogo. Entregamos o jogo. Entregamos o jogo. Entregamos o jogo. É o quê? É o quê? Acabou-se. E esse é o final do jogo. Se não acabar, esse cara vai ser muito ruim. Na verdade, eu acho que não acaba. Porque nego aqui no Gold é foda. Mas ele está no barão. E eu acho que vai acabar, tio. Não vou nem ficar triste. Porque o Giga Filha é um jogo dinâmico. E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse jogo. Não pelas minhas duas trolladas que eu dei ali, tá ligado? Mas espero que vocês tenham se divertido pra caralho. O jogo não vai acabar, porque nego trola pra porra. E vamos ter mais um pouquinho de gameplay na bala, velho. Eu não vou falar nada pra Derraskal, porque simplesmente também sou um Gold. Então esse jogo está absolutamente normal pra mim. É assim que acontecem os jogos do Gold aqui. Você que é Gold sabe do que eu estou falando. E você que está no prata barra bronze e quer vir pro Gold. É isso aí que você vai enfrentar. Olha a peitada que deram no Vladimir, ó. Olha a peitada que deram no Vladimir, hein. Sério que eu tomei essa porra aí. A torre do Aziz vai segurar um pouquinho aqui. Mas só que é um pouquinho mesmo. Não dá pra fazer muita coisa não, meu parceiro. Só aceita. Só aceita aqui da mina. O Vladimir tá muito tanque, que viado. Olha que eu já tô com a porra do Void, hein. Opa, o Vladimir morreu. Caralho, o cara curou 4K, maluco. Que louro. Nossa, é essa eu dou você, hein, gente. Ai, é essa eu dou você, hein, gente. Queria falar, não. Ai, ai, brincadeira, brincadeira. Sai, demônio. Ah, mentira isso daí, velho. Mentira isso daí, velho. Caralho. Parece que agora sim acabou. Então esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Liga o que lá, gente. Esse vídeo vai ser completo. Eu não vou editar. Que eu gostei do jeito que tá. Gostei do estilo de jogo. Talvez nas gameplays futuras eu corte. Eu não sei como é que eu faço. Mas é isso aí. Então valeu. Fiquem com Deus. E até. Até o próximo. Fui. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal